e vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera aí do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez eu vou estar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um videozinho época dos rachas speedtest dessa vez a pedido do inscrito caio sales ele pediu z type verso casco então estou eu e o brandon hoje aqui porque o felipe acho que foi para o curso de inglês e eu não tinha como ficar esperando ele então tá eu e o brandon aqui certo queria mandar um abraço para o brandon lembrando que não pegaria uma saída turbinada os carros não estão mais com tunagem alguma e aí nós vamos fazer aquele sistema de ponto a ponto é tô jogando uma corrida fantasma e não tem como pegar saída turbinada certo então vamos lá agora eu tiro a tema aqui o nosso a pedido de um inscrito chamado caiu sales casco versus z type então inicialmente o casco tá dando um pauzinho aqui no z type mas aparentemente o z type já começou a dar uma retomada aqui nessa aceleração bacana e vamos ver se até o final desse um quilômetro e meio aí o z type consegue buscar aí o casco que eu tô achando difícil hein nego tô achando difícil mas não é impossível lá e aí você tá pegando que nem uma bala monstra bala monstra não vai dar tempo não vai dar tempo não vai chegar parei aí nossa se tivesse mais um pouquinho casco não conseguiu ganhar ali velho acho que foi porque eu acabei dando uma vacilada de uma titubeada aqui para o lado nós vamos ver vamos ver aqui agora a gente vai fazer ver as parciais e daqui a pouco nós já vamos fazer o sistema aqui também para deu segundo racha então vamos lá falar o brandon acabou ganhando ali a primeira parte certo manos vamos lá então a parcial 37 416 conta 37 509 certo então o casco ele tem uma saída melhor mas o z type tem uma final mais bacana então vamos lá galera agilizando tudo por aqui já volto com vocês que é nóis voltamos aqui galera vamos aqui para a segunda parte do nosso racha speed test aqui certo lembrando que foi a pedido de um inscrito chamado caiu sales e o type versus casco então são esportivos clássicos já estou pronto aqui só esperando a boa vontade do brandon então é outra coisa também o canal do felipe diferente dele não estar fazendo aí o racha speed teste comigo hoje vai estar aí na descrição certo porque acabou no casão do horário provavelmente ele tenha ele tenha saído para ir para aula de inglês e aí com isso eu estou gravando aqui com brandon só para não parar aqui a série certo porque a série na realidade não depende de uma pessoa em si mas como ele se propôs a me ajudar eu falei mano você me ajuda eu te ajudo e vai ficar bacana para todo mundo então vamos lá canal do filipeira vai estar aí na descrição certo galera então vamos acelerando forte aqui mais uma vez aqui o z type tá retomando de velocidade média o z type tá ganhando aqui do casco mas eu acho que não vai dar para o z type era não certo vai acabar tomando um saco de bola de banda ali vamos lá moleque e vamos lá deu casco galera é isso mesmo deu caso aqui nesse racha de teste se você gostou deixa aquele lá que pode dar uma avaliação na divulgação se você gostou mais ainda favorita esse vídeo na descrição do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos e sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar as pessoas não posso perder no conteúdo também as peixes de GTA qual faz parte queria mais uma vez agradecer ao brandon que é quem tá me ajudando nesse vídeo aqui porque o felipe não e não se encontrava certo valeu brando valeu mesmo tamo junto moleque sempre e é isso gostou já sabe lá que favorito pode dar uma avaliação compartilha no facebook é nóis desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço não esqueça de pedir o seu racha speed test que assim que possível farei certo galera forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui